Pergunta que não quer calar, será que a gente vai ter uma recessão iniciando agora no ano de 2023? É sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. Tem muita gente preocupada aí falando sobre esse assunto, eu quero trazer alguns dados que mostram aqui para qual caminho a gente deve ir então. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar. Se você não está inscrito, se inscreve, ative as notificações e participe também das comunidades, todos os links aqui abaixo na descrição. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente do costume aqui do canal, mas acho que é importante trazer essas informações para vocês aí para ajudar aí na tomada também de decisão. Então, caras, o que está acontecendo aqui? O que está rolando aqui lá nos Estados Unidos? O ponto principal é o seguinte, basicamente a gente está tendo uma inflação super alta nos Estados Unidos, que está aqui agora o CPI dando uma revertida nesse momento. A gente teve um aumento drástico aqui das taxas de juros, praticamente como a gente nunca viu aí na história dos Estados Unidos, vou mostrar para vocês aqui sobre isso. Isso tem impactos, né? E por que a gente teve essa inflação? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. O motivo que a gente teve inflação não é por causa do Putin, não é por causa de guerra, não é, cara. O único motivo que a gente tem inflação lá nos Estados Unidos, inflação tão grande lá, é a impressão de dinheiro, tá? Essa é a única causa, a causa raiz de tudo é a impressão de dinheiro, como a gente nunca viu. Aqui tem um gráfico mostrando também a comparação da impressão de dinheiro aí de um ano contra o outro aqui. A gente tem esse gráfico aqui mostrando, a gente nunca imprimiu tanto dinheiro assim tão rápido, tá? Então, esse é o motivo da inflação, não tem outra explicação, não tem outra desculpa que o governo americano possa dar. Simplesmente, a causa raiz é a impressão de dinheiro, tá? Por isso que eu falo sempre que as moedas FIATs não são dinheiro de fato, né? O papel moeda, ele é, na verdade, é o maior fraude, na minha opinião, o maior fraude do século, tá? Então, basicamente, impressão desenfreada aqui de dinheiro, né? Como a gente nunca viu aqui esse gráfico, que inclusive não tem toda a história, que vocês pegarem esse gráfico mais antigo, aqui o M2 aqui do lado dos Estados Unidos, né? O Money Supply, a gente pode ver aqui que simplesmente, olha só o que aconteceu em 2020, pessoal, uma explosão aqui, tá? A gente imprimiu aqui cerca de 3, 6 trilhões de dólares, mais de 6 trilhões de dólares impressos aí nesses últimos dois anos, tá? Então, realmente incrível. E agora aqui a gente está tendo uma contração aqui nesse momento, né? A coisa que a gente nunca viu, o dinheiro simplesmente aqui, a moeda FIAT sempre tem pressão, impressão, impressão. Nesse momento a gente está tendo uma contração como a gente nunca viu aí na história. Mas a quantidade de dinheiro foi impressa, não tem aí, a gente nunca viu antes isso, tá? Esse é o ponto importante. Então, o Banco Central Americano está agora tendo que aumentar as taxas de juros de uma forma também como nunca foi feita antes, tá? Então, isso para tentar conter essa inflação aí, né? Ou seja, reduzir aí o CPI, né? O preço para o consumidor lá nos Estados Unidos, né? Só que, obviamente, esse aqui é o preço, né? Não é a inflação final aqui, tá? Tem a inflação dos thick prices aqui que, na verdade, não reduziu ainda. Esse aqui é o gráfico do thick price aqui do CPI, tá? Que são aqui coisas que não mudam tão facilmente, assim, não são tão voláteis, né? Então, isso aqui a gente não teve uma melhora ainda, tá? Então, tome cuidado, porque a inflação, na minha opinião, está longe de ser contida. E eu estou sentindo que essa inflação vai só piorar e eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo, porque acredito que a inflação, ela vai tender a piorar, tá? Eu não sou, tá, pessoal? Antes de você aqui achar, eu não sou economista, longe disso, tá? Eu estou analisando isso aqui, porque para mim é muito importante para poder ajudar aqui a minha decisão, nos meus investimentos, tá? Mas eu tenho estudado bastante isso aqui, buscado entender o máximo possível, porque realmente tem impactado muito aí, como te viu nesse último ano, as decisões das políticas monetárias lá nos Estados Unidos, né? Então, caras, basicamente o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui a taxa real, aqui no caso do CPI, no caso dessa linha vermelha, né? Então, a gente está acima aqui da taxa real aqui de juros, né? Então, a taxa efetiva aqui do caso de juros, né? Como a gente nunca viu, geralmente acontece aqui, a gente tem sempre os juros, né? Ele fica sempre acima aqui da taxa do CPI, no caso, né? Então, agora, recentemente, a gente está tendo aqui uma diferença aqui, um spread muito alto, negativo. Ou seja, você ter dinheiro no banco guardado, por mais que as taxas de juros estejam muito altas, a inflação está tão alta que você acaba perdendo dinheiro. Então, essa taxa final efetiva, real, né? Ela é negativa, tá? Então, a inflação subiu tão forte, tá? Que o Banco Central Americano teve que, então, aumentar essas taxas de juros como a gente nunca viu antes, né? Aqui, por exemplo, tem outro gráfico que mostra aqui, ó, o aumento de taxas de juros em relação ao ano anterior. E olha só aqui esse gráfico aqui do Fred, tá? Você pode, inclusive, pesquisar aí também esse mesmo gráfico aqui. Se você editar esse gráfico e colocar aqui a opção percentual em relação ao ano anterior, tá? Você pode ver que a gente nunca aqui, o Banco Central Americano nunca aumentou as taxas de forma tão brusca assim, tá? Então, esse é o motivo aí, na minha opinião, que vai ter muita quebradeira, pessoal, tá? É isso aqui, a gente jamais viu tanta impressão de dinheiro e tanto aumento aí das taxas de juros, tá? Isso realmente é algo de... jamais visto aí na história do Banco Central americano, tá? Então, esse é um ponto importante aí que tem que levar em consideração. Isso que eu estou falando aqui é a história desde 1960, 1960, que é o mais, tá? 1955. Então, realmente, é algo aí jamais visto, na minha opinião, que vai, com certeza, ter consistências, ter consequências aí catastróficas, tá? E muita gente fala aí, bom, agora... Vamos falar do mercado aqui, né? O da SP500, né? Muita gente fala aqui, não, agora já corrigiu bastante, 20%, já corrigiu muito. Caras, a gente está, na verdade, a minha opinião aí sobre a SP500, sobre os mercados em geral, a gente está realmente numa bolha bem grande, tá? Como a gente pode... Eu posso ver aqui agora. Aqui, alguns indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o Shiller aqui, PE Ratio aqui, mostra aqui em relação, né, se o mercado, se o mercado lá nos Estados Unidos está, de fato, é... né... super valorizado, aqui a gente mostra que está numa região super... Atingiu um pico aqui, praticamente, né? Uma região muito alta aqui, lá em 2021, tá? Eu mostro que está muito valorizado. Eu vou mostrar aqui outros gráficos também que isso é importante. Então, isso aqui, para mim, mostra que, com certeza, que o mercado, mesmo levando em consideração a inflação, ele está muito valorizado, né? O over... Aqui tem até a expressão aqui em inglês, que eu esqueci o nome aqui. É... Overvalued, né? Então, super valorizado, no caso, seria aqui, né? Aqui, um outro indicador interessante mostra que quanto que uma... Um... Um trabalhador nos Estados Unidos, né? De colarinho lá, que trabalha num trabalho, né? Mais, assim, de nível médio, né? É... Quanto ele tem que trabalhar para comprar ali uma ação... Uma SP500, tá? Uma participação na SP500. Então, a gente via aqui que antes era menos de 40 horas, né? Um cidadão americano tinha que trabalhar lá para poder comprar, né? Ou seja, 30 horas para poder comprar uma ação aí da... Uma participação na SP500. Hoje, pessoal, esse mesmo cara tem que trabalhar isso quase três semanas, né? Ou seja, mais quase 120 horas, né? Então, para poder... Para poder comprar uma participação na SP500. Então, realmente, o preço da SP500 está muito além aí do que é o comum, tá? Em relação ao poder de compra lá das pessoas nos Estados Unidos, né? Então, esse é um indicador interessante de acompanhar também. E aqui, o que mais me impacta aqui, realmente, é o Buffett Indicator, né? Esse aqui é um indicador que é interessante ver que quanto... Quanto que a... O... O mercado de ações lá nos Estados Unidos, né? Que está hoje 43,7 trilhões de dólares, né? Quanto que ele representa do produto interno americano, tá? Então, basicamente, o... O mercado de ações nos Estados Unidos, ele é mais... Ele tem mais valor do que o produto interno americano, de 26,1 trilhões. Então, ou seja, esse Buffett Indicator aqui, que é uma razão de um pelo outro, está em 167%. Então, mostra que, caras, o mercado de ações nos Estados Unidos está super volarizado. Ou seja, está além do que deveria estar. Isso mostra para mim que está, sim, tem uma bolha muito grande no mercado de ações. Também vou falar um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, que também é uma bolha muito forte lá que está rolando, tá? Então, para mim, esse aqui é outro indicador que mostra que realmente não faz sentido, né? O mercado de ações está, no caso aqui, quase o dobro aí, né? Quase o dobro aqui do produto interno americano, tá? Para mim, isso não faz sentido nenhum. E falando aqui em produto interno americano, né? Também tem um outro ponto importante, que é a dívida dos Estados Unidos, tá? A dívida dos Estados Unidos está hoje aqui em cerca de 31,5 trilhões de dólares, tá? Essa dívida está crescendo muito. E com o aumento de taxa de juros, essa dívida vai crescer ainda mais. Imagina pagar aí 6% de 31, né? 31 trilhões de dólares. É muito dinheiro, tá? É muito dinheiro mesmo. E isso vai, com certeza, impactar lá os Estados Unidos, que está numa situação já bem complicada, na minha opinião, tá? Esse é um ponto importante de levar em consideração. Aqui tem outro gráfico mostrando aqui, ó, sobre a dívida dos Estados Unidos, simplesmente crescendo aqui a dívida pública, tá? Realmente incrível isso aqui, tá? Como a gente nunca viu, tá? Aqui tem outro gráfico também mostrando aqui em relação a dívida dos Estados Unidos, né? Em relação ao produto interno americano. Então, a gente pode ver que essa dívida está aqui em 120%, 121% aqui, mais ou menos. Ou seja, os Estados Unidos têm mais dívida do que o produto interno americano. Está endividado o país lá, né? Como vários países do mundo estão endividados também, tá, pessoal? Então, para mim, isso aqui já é um sinal aí, né? A gente pode ver que isso não é só os Estados Unidos, vários países estão na mesma situação. Que a gente vai ter, com certeza, algo bem complicado por vir, na minha opinião, tá? Esse é só alguns dos sinais que eu estou vendo que mostram que a gente está numa situação extremamente complicada, né? Porque se outros países estão com dívidas também, que estão na mesma situação, quem vai comprar as dívidas dos Estados Unidos, né? E para mim, eu posso fazer até um outro vídeo sobre isso também, que o sistema Fiat, né? O sistema Fiat basicamente é, pessoal, um sistema Ponzi, né? Então, quanto mais eles vão aumentando o teto da dívida, vão aumentando, ou seja, mais pessoas vão comprando a dívida dos Estados Unidos para imprimir mais dinheiro e é assim que funciona, tá? Então, no momento que não tiver mais comprador para essas dívidas dos Estados Unidos, esse castelo de cartas vai ruir. E aí que a gente vai ter o colapso do dólar, que eu venho sempre falando lá desde 2020 aqui no meu canal, tá bom? Então, isso aqui mostra realmente os Estados Unidos extremamente endividado. Aqui tem um outro gráfico também que mostra que isso aqui me preocupa, que isso me faz acreditar que a gente vai ter uma inflação bem complicada nos Estados Unidos, é que as empresas dos Estados Unidos estão aqui endividadas, tá? Então, praticamente aqui, pessoal, em termos de... Esse aqui é o total de dívida das empresas em relação ao produto interno americano, tá? Então, ou seja, aqui zero... Esse aqui está indicador 0,5 aqui, mais ou menos. Então, as empresas estão muito endividadas lá nos Estados Unidos, porque a gente tinha crédito muito fácil, né? O crédito é muito fácil nos Estados Unidos, eles conseguiam simplesmente pegar dinheiro emprestado, não tinha taxa de juros, praticamente, e pegaram muita dívida, contraíram muita dívida, e agora, com os juros altos, eles não estão conseguindo pagar essas dívidas, muitas dessas empresas, né? Por isso que a gente tem, inclusive, vários aí... Muita empresa zumbi lá nos Estados Unidos aqui, um outro gráfico mostra também sobre isso, tá? A quantidade de empresas zumbis aqui está realmente incrível lá, ou seja, empresas que mesmo com o faturamento delas, elas não conseguem cobrir, né? Os juros da dívida que elas têm, tá? Então, isso aí é... São empresas... Não são empresas pequenas, não, tá? Estou falando aí de empresas como o Uber, por exemplo. Tem outras empresas que são realmente grandes aí, né? Que estão realmente com... Não conseguem cumprir a sua dívida, tá? Então, a tendência é que essas empresas aí, elas sejam... Na minha opinião, aí, em algum momento vão ser... Vão sumir, praticamente, tá? Porque realmente não tem o que fazer aqui, pessoal, tá? É realmente algo bem complicado aqui essa questão das empresas zumbi. E o que acontece? Essas empresas aí, né? Elas acabam repassando também, como as dívidas delas começam a aumentar, elas acabam repassando isso em preço dos produtos e serviços, tá? Então, por isso que acontece. Por isso que eu falo que o problema pior dos Estados Unidos é a relação da dívida das pessoas, cartão de crédito, as empresas. Porque quanto maior a taxa de juros, no caso, a tendência, na verdade, é aumentar a inflação. É isso que eu estou analisando aqui. Porque o objetivo das juros é conter a inflação, ou seja, reduzindo o emprego, enfim, né? Mas o problema maior, na minha opinião, são as dívidas das empresas e das pessoas. Porque elas vão, com certeza, se endividar mais para poder pagar as dívidas que elas já têm. As empresas vão repassar isso aí nos produtos e serviços que elas estão oferecendo no mercado, tá? Então, na minha opinião, a inflação não atingiu o pico ainda. Tem muito problema por vir aí, na minha opinião, tá bom? Aqui tem um outro gráfico interessante também mostrando aqui a relação ao... Aqui o mercado imobiliário mostra também que está numa bolha muito grande aqui também. O Shiller aqui do Home Price Index aqui mostrando que está uma bolha muito grande também. Esse é um outro mercado que tem que dar uma reduzida aí, tá? É um fator importante. Aqui também tem a questão do déficit fiscal lá nos Estados Unidos, pessoal. Então, desde que a gente teve aqui, em 1970, os Estados Unidos largou, né? No caso, abandonou o ouro, né? Ou seja, não tinha mais lastro o dólar com o ouro. E desde então, pessoal, praticamente aqui o déficit fiscal nos Estados Unidos simplesmente acabou... Foi só caindo, 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 tá? Então, é uma situação bem complicada aqui também. O déficit fiscal está muito alto. E a gente sabe como funciona a política aí, né? Que praticamente os eleitos lá nos Estados Unidos vão estar sempre fazendo mais dívidas, mais dívidas para jogar a bomba para o próximo aí que for pegar o cargo, tá? Então, por isso que é complicado a questão como funciona a política hoje em dia, né? É uma situação bem difícil. E para mim isso que mostra também um perigo aqui. Os Estados Unidos estão em uma situação extremamente difícil. Não é só os Estados Unidos, não. Outros países estão na mesma situação parecida. Aqui o outro gráfico mostrando aqui a curva de juros invertidos, a de 10 anos aqui com a de 2 anos, né? Que a gente está em um valor aqui muito baixo, que a gente não via lá praticamente desde 1980 aqui, tá? Então, é... E todas as vezes, todas as vezes que a gente teve aqui a curva, né? A de 10 anos, menos de 2 anos aqui, a gente teve... Basicamente teve recessão, pessoal, tá? Isso aqui desde há muito tempo atrás, tá? Então, para mim, é muito estranho agora a gente não ter uma recessão, tá? Então, realmente, isso aqui para mim mostra que a chance de ter uma recessão, ela é muito maior do que a gente não ter, tá bom? Esse é um ponto importante. E aqui eu peguei alguns tweets interessantes aqui também no Twitter, tá? Que não são muito falados não, mas eu achei interessante esses tweets aqui mostrando aqui, falando que a curva aqui, a invertida aqui, está 100% invertida aqui no caso, né? Isso aqui, me dê aqui no caso, esse pessoal falando aqui no Twitter, falando... Me dê a sua melhor razão porque dessa vez vai ser diferente e não teremos uma recessão. Então, todas as vezes a gente teve uma recessão, todas as vezes. Aqui desde 1965, sempre que a gente teve aqui chegando a patamares aqui elevados, a gente teve uma recessão. Agora a gente ganhou em 100% aqui da curva de juros aqui invertida, né? Então, qual é a chance da gente não ter uma recessão agora, né? Com tanta impressão de dinheiro, com aumento drástico das taxas de juros. Caras, pra mim isso aqui realmente é incrível. Então, pra mim o pior está por vir aí, tá? O mercado está super... Existem várias bolhas aí, SP500. Isso aí, tô falando até também em Bitcoin, pessoal. Pode ser que Bitcoin... Bitcoin também a gente não sabe como se comportar numa recessão. Então, é importante você ter essa noção que existem grandes chances aí dessa recessão vir. E até digo pra vocês aí que eu acredito que a gente pode ter não uma recessão, mas uma depressão profunda aí, como a gente não viu há muito tempo aí na nossa história, tá? É o que eu estou acreditando. Aqui, outro interessante mostrando aqui também, outro post aqui no Twitch, mostrando aqui que historicamente a taxa de desemprego sempre atingiu valores muito baixos antes de uma recessão, né? Aqui, por exemplo, também, aqui o 10 anos aqui, a curva de 10 anos aqui também, chegou, está invertida aqui sempre depois, logo antes de uma recessão, né? Aqui, no caso, a gente tem os dois agora acontecendo. Então, a gente tem desemprego muito baixo e tem a curva invertida aqui, valores que a gente não vê há muito tempo. Então, qual que é a chance de a gente não ter uma recessão? A história sempre mostrou isso aqui acontecendo, tá? Então, qual que é a chance de a gente não ter uma recessão? Ela é muito baixa também, tá bom? Aqui também, interessante esse tweet que eu achei aqui no tweet aqui do Lance Roberts falando que sempre que a gente tem aqui uma recessão, a gente tem uma pernada de alta aqui nos mercados, tá? Então, essa aqui é a história da SP500, mostrando que a gente sempre tem uma pernada de alta antes de uma recessão começar aqui e se aprofundar, tá bom? Então, exatamente o que é acontecendo aqui agora, nesse momento, é que eu estou acreditando que essa recessão está para iniciar, tá? Aqui é a minha visão, esse tweet que mostra exatamente o que eu estou acreditando também. Isso aqui eu encontrei hoje, inclusive. E aqui também, mostrando aqui que as vendas de casas lá nos Estados Unidos, em dezembro, caíram 36% em 2022, né? Então, foi a maior queda aqui em décadas, tá? Então, realmente aqui, mostrando que essa bolha do mercado imobiliário está aos pouquinhos aí, né? Elas vão, vai um pouquinho aí diminuir, tá, pessoal? Então, basicamente, essa aqui é a minha visão aí sobre a questão da situação macro aqui atual. Eu acredito que a inflação, ela nem chegou perto de um pico, é a minha visão, tá? Mas, de novo, eu não sou economista, mas eu estou trazendo para vocês o que eu estou analisando aqui, os melhores gráficos que eu já estou vendo aqui nesse momento. Então, acho que a chance de ter uma recessão muito forte aí, ela é muito grande. As probabilidades são muito maiores de a gente não ter uma recessão, tá bom? Essa é a minha visão aí. Espero que você, que tenha ficado claro para você. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo, que eu vou tentar responder, tá? Comente se você acredita também se a gente vai entrar em uma recessão ou não. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre dinheiro, Bitcoin, né? Lembrando que Bitcoin não é um hedge contra a recessão, tá? Isso é importante você estar ciente. Por isso que nesse momento aí que o mercado está subindo, eu estou aí desfazendo posições aí também de Bitcoin, tá? Da minha carteira, da minha banca, no caso, de trade, para poder aí diluir o meu risco, tá? Mas, obviamente, é importante você avaliar que durante uma recessão, uma crise, né? Um possível colapso aí do sistema financeiro, né? Você estar muito posicionado em dólar também é algo bem arriscado também. Então, você tem que diluir aí em outros ativos aí, seja imóveis, outras coisas que você possa, né? Ouro, enfim, que você achar interessante porque, na minha opinião aí, a gente está muito próximo aí de um colapso muito grande das moedas Fiat aí, tá, pessoal? Então, para mim, respondendo essa pergunta aqui, não estou falando nem em recessão. Para mim, aqui, a gente vai entrar numa depressão, tá? Essa é a minha visão aqui, né? Para esse caso aqui agora, tá, pessoal? Eu realmente acho que a gente vai entrar numa situação aqui bem complicada aqui para os mercados e é a visão que eu estou tendo aqui agora para os próximos aí, pelo menos, digamos, 16 meses aí, quase dois anos, tá? Para mim, vai ser um momento bem complicado, a gente vai entrar num estágio bem difícil. Então, é isso, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, desse material que eu trouxe para você. Se você gostou aí, já deixa o like para apoiar, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito e deixe dúvidas, comentários, sugestões aqui abaixo que eu vou ter o prazer de responder. Então, um abraço e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho